Essa coisa da liberdade, de fazer o que a gente... O nosso pavor era ter um cara de gravadora que entrasse no estúdio e falasse Muda isso, muda aquilo E, eventualmente, a gente teve esse cara que a gente teve que chutar do estúdio Educadamente Não foi nada violento Mas, meu, daqui é o nosso trabalho, né? Vocês contrataram a banda pela nossa capacidade, possibilidades, enfim Na medida que você contrata, você quer mudar isso? Não tem muito sentido isso, né? Então, foi no disco Arise, né? Que a gente gravou lá e veio o cara da gravadora, que é o Monte Connor Que assinou Sepultura, que meio que descobriu a gente Que teve essa coragem, né? De assinar Que era uma coisa impensada, né? Uma banda brasileira assinar com uma gravadora europeia, americana, enfim Então, o Esquizofrenia deu essa base pra gente, né? De a gente sempre acreditar naquilo que, por mais louco, por mais absurdo, né? Que pudesse parecer Até a gente chegar a pôr no Roots e fazer uma música com a tribo do Chavantes Era uma época que, realmente, a gente pôde exacerbar isso Porque a gravadora estava realmente apoiando